Oi gente, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje eu vim trazer pra vocês dicas de sacoleiras, até que enfim, hoje eu vim trazer 10 diquinhas, tá? Diquinhas que eu acho necessário, que você coloque em jogo, coloque em prática. Gente, tiver um barulhinho, o meu cabelo voando é o ar-condicionado, tá? Eu tô bem aqui porque hoje tá muito quente, muito quente. Tô gravando até em um lugar que eu nunca gravei, porque gente, tá quente demais. Então eu anotei aqui ó, na minha colinha, aqui tem 10 diquinhas, tá? Diquinhas assim, gente, que eu acho indispensável. Se você é sacoleira, você faz essas 10 coisas, ótimo. E se você não faz, vamos incluir aí, porque eu acho que é 10 coisas essenciais que não pode faltar pra você que tá começando e quer ter uma loja aí em breve, tá? Então pra você que quer crescer, né, a gente tem que começar bem começado desde o começo, tá bom? Então se você quiser conferir, vem comigo! Gente, então vamos lá. A primeira, eu acho que é essencial, né, de todas as 100 dicas, é a divulgação em redes sociais. Não adianta você ter a sua sacola de mercadoria e não fazer divulgação. Não só em rede social, mas também levar a tua mercadoria pra pessoas que você conhece, principalmente você que tá começando. Ah, chegou a coleção nova, eu quero mostrar. Vai até seu cliente que normalmente compra com você. E rede social é pra clientes que já compram com vocês pra ver que chegou as novidades, pra ver as peças. E também pessoas que não conhecem, saber que você também é sacoleira e que você também vende. Então assim, gente, divulgação, uma boa lábia, uma boa descrição, como eu já havia falado pra vocês, que descrição no produto é venda certa. O cliente vai saber que você é sacoleira e que você leva até ele. Ele vai falar, deixa eu mandar um WhatsApp. Oi, fulana, você pode trazer aqui a sacola? Eu queria dar uma olhada nas nossas mercadorias. Então a gente tem que estar preparado. Mas isso, ó, sacoleira de plantão que não é focada em divulgação, bora levantar isso daí, ó, e sair divulgando, tá? WhatsApp, Facebook, Instagram, a gente tem as redes sociais aí. Redes sociais não é só pra quem tem loja física e também serve pra quem é sacoleira, quem tá começando. Gente, por favor, né? Vamos melhorar isso daí. A segunda dica, gente, quem é sacoleira, eu não gosto muito de chamar de sacoleira, né? Mas eu vou colocar, especificar pra vocês terem uma noção. É... porque eu já fui, tá? Nada contra, tá, gente? Eu já fui, tenho o maior orgulho de dizer que eu já fui sacoleira. Gente, não leva essas mercadorias em sacolas. Não, não faça isso. Compra uma mala, uma mala bonita, uma mala apresentável, uma bolsa bem grande, sabe? Uma bolsa bonita, uma bolsa que se... uma bolsa de uma cor que você gosta, uma mala de uma cor que você goste, sabe? Que chame atenção, que a cliente quando olhar daquela mala ou aquela bolsa sempre vai lembrar de você e vai falar Ah, aquela mala lá é da fulana, é ela que vende essas mercadorias dessa bolsa linda. Personalize sua bolsa, sua mala. Gente, algo que chame atenção. Hoje em dia dá pra vocês bordar. Ah, então se você já tem o nome, se essa coleira tem o nome aí do seu negócio, enfim, dá pra bordar. Ô, soco! Ai, não tem o nome ainda, Bruna, mas eu quero vender. Compra de uma cor legal, uma bolsa de uma cor legal, uma mala. Gente, não leva mercadoria em sacola. Isso menospreza. Não que menospreza, mas diminui a visão pra tua mercadoria. Se é que vocês me entendem, tá? Tem uma apresentação melhor, tá bom? A terceira dica, gente, é vocês terem uma sacola bonitinha. Não, não dá em sacola de mercado. Não, não dá em sacola aquelas básicas sem nada. Compra aquelas sacolinhas boca de palhaço que vem de São Paulo. É super barata. Tem, eu acho que em toda cidade também tem, não só em São Paulo. Aquelas sacolas, sabe? Boca de palhaço. Compra na cor que você gosta, me entrega. Ai, Bruna, não tem cartão de visita. Coloca um mimuzinho só pra pessoa sempre lembrar. Olhar pra aquela sacola e lembrar que foi das suas roupas que comprou. Então, gente, sacolas... Mas sacolas, não coloquem sacola de mercado que isso também não é uma ótima visão que você passa pros clientes da sua mercadoria, tá? Já emendando nesse negócio de embalagens, embrulho. Sempre tenham embrulhos em mãos. Eu já passei perrengue, muita gente já comentou meus vídeos que também passou perrengue que foi vender, chegou lá, era presente e não tinha embrulho. Gente, embrulho é barato, lacinho é barato, papel de presente é barato. São coisas que a gente investe e dura muito. Então, invistam nisso e sempre tenha. Compra também da cor que você gosta. Sempre tenha algo padronizado, sabe? Sacolas, a tua mala, os teus embrulhos, as tua sacola. Sempre padronizadinho que quando o cliente olhar, saber que é, as mercadorias são suas, tá? Então, invista embrulho que eu tenho certeza que todo cliente que precisar... Não, vamos comprar lá na fulana que lá já tem o embrulho pronto, uma sacola bonita. Gente, é sucesso. Acho que é a quarta dica. Primeira, segunda, terceira. Quarta dica, gente. Tenha, por mais que você seja sacoleira, tenha um nome pro teu negócio, tá? Porque hoje é um negocinho, você tá de sacoleira, mas amanhã você pode estar com uma loja montada. Então, desde quando eu comecei a vender minhas pecinhas, gente, que eu levava pras pessoas, eu já tinha a Toda Chic Store. Então, tenha o nome... Ai, Bruna, não é registrado. Ainda não é registrado, mas quando você tiver o seu negócio, você, se Deus quiser, vai usar esse nome. Então, já tem um nome pra apresentar nas redes sociais e apresentar o nome pros clientes. Porque quando ele precisar de alguma peça, ele vai falar, vamos lá, na Toda Chic Store, tá? Na Toda Chic Store, ela vai ter umas pecinhas lá. Mesmo que você... Essa coleira é importante, sim, você ter um nome pro teu negócio. A quinta dica, gente, é a maquininha de cartão. Hoje, a gente, sem passar cartão, a gente não é absolutamente nada. É... Acho que 70% das minhas vendas é cartão. Cartão de débito, cartão de crédito. Eu, particularmente, não ando com dinheiro. Se você pedir dois reais pra mim, eu não tenho na minha carteira. Eu não ando com dinheiro de jeito nenhum. Só cartão, tá? Então, se você quer vender, quer aumentar as suas vendas, maquininha de cartão. Hoje tem várias opções de maquininha de cartão. Eu trabalho com essa map. É uma das... Uma não. É a que eu recomendo, de olhos fechados. E sei que você também vai amar. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, se você quiser garantir a sua com desconto pelo meu link, tá? Gente, é uma maquininha ótima. Taxa baixíssima. Baixíssima, gente. Se você... Um exemplo aqui. Só vou te dar um exemplo. Se você passar cem reais no débito, ele desconta um real e noventa centavos. Exatamente. Um real e noventa centavos. É muito pouco. E nos três primeiros meses, desconta só um real. E se você continuar passando vendas altas, ele vai descontar menos ainda. Então, gente. Eu super aconselho. Tem várias opções de maquininha. Tem desde a mais em conta até a mais cara, que é a imprime papel. É um investimento. Um investimento que você compra e a maquininha é sua. Você pode usar no seu negócio quando você abrir sua loja. Então, eu super indico pra vocês, tá? Não abra a mão da maquininha. Pensou em vender roupa? Já compra direto a maquininha pra você não perder venda desde o início, tá? E sempre anunciar que você é sacoleira, mas você trabalha com a maquininha de cartão. Você aceita os cartões. Isso é ótimo. Gente, sexta dica. É uma dica, assim, que muitas vezes as pessoas não dão nada. Acho que não tem necessidade, gente. Mas uma roupa bem dobrada, uma roupa cheirosa é outra coisa. A visão é melhor, né? Pra suas mercadorias. Então, sempre organiza as visitas nos seus clientes e tenha uma pausa de horário, tá? Um intervalo entre outra visita. Pra dar tempo de você dobrar todas as peças. Deixa sempre as peças dobradinhas na mala ou na sua bolsa. Não deixa tudo esmagado. Dobradinha. Passa se precisar passar. Deixa ela sempre dobradinha, sempre apresentável pro teu cliente, tá? Ah, Bruna, mas hoje eu acabei de sair daqui e foi corrido. Tá, coloca lá de qualquer jeito, mas chega antes de você ir na outra cliente, arruma tua mala pra ela ter uma visão apresentável. Se possível, coloca naqueles saquinhos plásticos apresentável. Hoje tem fragrância. Deixa as tuas mercadorias com uma fragrância gostosa, uma fragrância que a pessoa vai sentir o cheiro, vai lembrar, que é as tuas mercadorias. Então, gente, uma boa apresentação hoje é tudo. E roupa amassada, de qualquer jeito, jogada de qualquer jeito, não dá, né? Então, tenham cuidado com isso, pelo amor de Deus. Eu quero que você seja uma sacoleira de sucesso, mas pra isso algumas coisas precisam ser pontuadas, precisam ser corretas, tá? A sétima dica é calculadora, romaneio, a parte de papelaria, caneta. Gente, não somem mercadorias em celular, não é legal. Tenham uma calculadora, tá? Bruna, eu romaneio, pra quê? Pra você anotar, pra você ter o controle e ter o cliente também ter, pra ele saber o total, já que você não imprime nota, enfim. Então, leva lá pra você anotar um vestido, tanto, uma blusa, tanto, total, tal, se for cartão, se for... Pra você ter o controle. Então, dá uma via pro cliente, a outra via fica com você, pra você ter um controle. Colei caneta, pra não ficar pedindo caneta pro cliente, né, gente, que isso é super chato. E se você aí já quer fazer o seu cartão de visita também, já pode, pra você ter e entregar pras pessoas que você encontrar. Enfim, gente, trabalhar aí com mais divulgação. Oitava dica, que eu acho super importante também, gente, precifica as peças. Não deixa, não é porque você é sacoleira que você não vai colocar preço nas suas peças. Deixem todas as suas peças precificadas. Ai, Bruna, mas eu ainda não posso fazer etiqueta personalizada. Não tem problema. Em São Paulo, vende aquelas etiquetinhas, eu comecei assim, aquelas etiquetinhas pequenininhas. Coloca o preço, gente, porque evita... Ah, o cliente fica perguntando, às vezes ele enjoa, se irrita de ficar perguntando o preço toda hora pra você. Então, todas as peças precificadas já economiza tempo, tá? Então, deixa todas as peças com o preço certinho, que dá tudo certo. A nona dica é, sempre tenha a moda da atualidade. O que o pessoal tá procurando. Ah, o pessoal tá querendo um body de renda. Tem a body de renda. Ah, o pessoal tá procurando uns vestidinhos mais tranquilinhos. Traz os vestidinhos mais tranquilinhos. Ah, tal cor tá sendo sucesso. Tenha sempre a atualidade pra você ser o destaque. Não é porque você é sacoleira que você vai ficar lá atrás. Sempre traz as atualidades pros clientes. Assim, tem interesse de comprar com você. E a décima dica não menos importante, o atendimento, tá? Vou fazer um vídeo só falando sobre atendimento, mas atendimento, gente, é tudo. Saiba tratar o seu cliente. Não é porque você é uma sacoleira que você vai tratar de qualquer jeito. Ah, mas quando eu tiver minha loja eu trato melhor. Não. Você tem que começar desde aí já tratar o teu cliente bem, tá? Saber vender, saber... Eu não vou falar dicas de atendimento, porque eu vou fazer um vídeo só específico sobre isso. Mas eu vejo muitas sacoleiras mal educadas, que não tem paciência de mostrar peça por peça pro cliente. Ah, abre a mala. Ah, vê aí. Todas as peças que eu tenho tá aí, os preços tá aí e tal. Ou, ah, tudo é... Cada peça é 30 reais. Não, gente. Saiba atender o seu cliente. Atendimento é tudo. Não importa que é online, é pessoalmente. Ah, eu sou seu sacoleiro. Saiba tratar o seu cliente. Saiba oferecer um atendimento legal pra ele. Se você quer ser destaque, você tem que seguir essas 10 dicas pra ser... Eu tenho certeza que se você seguir a firma essas 10 dicas, tenho certeza que o seu negócio, se já é bom, vai ficar ainda melhor. E se não começou, vai começar já com sucesso, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem a parte 2 ou tiver alguma dica que não pode faltar como sacoleira, deixa aqui embaixo nos comentários que eu venho responder ou trazer um próximo vídeo pra vocês, tá bom? Big beijo até lá.